Música Música É o que nós estamos precisando, rapaz, em primeiro lugar nós queríamos logo a maioria das nossas refeições do dia a dia Porque aqui preso já achou de encontrar bicho pela carne e de ser ido pro cartilho, passar 10 dias no cartilho porque estava falando mentira Mas porque logo eles não vão deixar de acreditar neles mesmo pra acreditar em nós Em segundo lugar, preso já com o tempo do direito de seu benefício, passa um tempo na atividade, ganha na remissão de pena Como vai fazer o levantamento para o juiz, não diz que tem remissão de pena Começa a emitir para a pessoa desde o começo da cadeia até o final Eu por exemplo, minha cadeia foi 6 anos, peguei 1 ano para o posto de arma, 5 anos para o carro do tráfico Aí 5 anos eu peguei 2 quintos, 2 quintos se liga que é 2 anos E 1 ano eu peguei 1 sexto, 1 sexto é 2 meses, desse pó de arma eu já paguei Aí nesse caso, me meteram já umas 5 vezes na temporada, a saída da temporada Minha mãe já odiou, já umas 3 exames em São Luís, no negócio de Oscar, essas coisas Me esperando em casa, a última agora no dia da semana santa, no dia da hora tiveram que me chubar lá em cima E a outra me tiram a dizer que não fizeram meu pedido, o carro não deu certo Mas minha companheira que caiu comigo, que nós estamos no mesmo processo Ela já foi na rua e eu nunca fui Aí então por causa disso se ajuntou as atividades, que eram os colégios, que tinha para todo peso Nosso pavilhão, que é o nosso bloco fechado, era assim, toda segunda Eles sempre dava melhor ali, aquela da cadeia sempre dava melhoria para nós Abriu corredor de segunda a segunda, mas porque no final de semana havia uma confusão Porque isso é comum, no lugar desse aqui, na prisão, isso é comum ter confusão mesmo Mas nada de ferir ninguém, de fichar ninguém, não sei o que aconteceu Aí eles fecharam, aí agora nosso sol Nosso sol, nós pega sol segunda-feira, de 8 horas da manhã até as 11 do dia Terça-feira, o dia todo na tranca Quarta-feira, de 11 horas do dia até as 4 horas da tarde De 1 hora do dia até as 4 horas da tarde Aí quinta-feira, de 8 da manhã até as 11 do dia E nosso sol E a alimentação? A alimentação está estaca zero A alimentação está estaca zero Assim, no inferno, um ótimo galeto que disse que estava na disputa da direção da cadeia E da assistência da PAC Estava lutando para quem ia ficar na responsabilidade da alimentação A PAC prometeu, se ficasse a PAC, a alimentação ia ser mais melhor Vinha uma sobremesa para ajeitar o preso Porque não sei que a socialização não era para o preso Entendendo, mas ia ficar na responsabilidade da direção da cadeia Depois de sair bem lá, é preso e fazer de comer com os pés Na cozinha é preso e quem trabalha cozinhando para preso Fazer de comer com os pés Carne crua, carne crua Carne, carne e alvo e planta Peixe vem escaldado De comer vem sem sal Vem de comer para a doente no hospital De comer mole, para a velha Corredor é considerado que sai de amanhecer o dia Cheio de quentinha no corredor Se não for nossa família para trazer uma alimentação, uma merenda para nós passar a noite Passar o resto do dia Para nós não passar bem Não tem E a encela, como é que está a encela? A encela é imunda Banheiro com 33, nós estamos almoçando e sobe aquele mau alto A encela está desmontada A encela tem fósito, uma encela Só na encela tem 8, 7 na encela 8, 7 A encela que é para ter espaço, para ter 6 presos 6 presos, tem 8, 7 Tem 8, 7 Aí vem nós tomar almoçando, pegando a refeição Sobe aquele mau alto da fossa Isso nós já reclamamos muito, aí vem Vou lhe dizer aqui, esse rapaz já está no tempo de morte Ele está pagando já aqui, já coisa que ele não está mais nem devendo E de onde? Eu já cansei Eu já cansei Aconteceu no que aconteceu, deu no que deu O paternal ia acabar, nós estamos com 15 reféns aí 15 reféns, até agora nós não estamos querendo machucar ninguém Estamos querendo aquela ameloração da polícia, força táxica De qualquer força que eles estiverem aí, para que o enfate Mas os reféns são familiares de vocês? Não, não Não veem no nosso meio São presos também, né? O senhor vê, o senhor vê, o senhor vê São estupadores Ele não quer comparar Matador de criança, matador de criança, estupador Matador de pé Não, não, não considera não, né? Não, não considera o meu sucesso não Porque é o seguinte Ele não compara essa cadeia com a de São Luís Para ele, ele disse que essa cadeia É a melhor cadeia da região É a melhor cadeia que tem dentro da região Porque é uma socialização Mas aqui Nós aceitamos Até agora nós estamos aceitando Porque nós não sabemos Nós não sabemos a partir de agora Pode gravar Você pode botar na internet Para o Brasil todo E ver o que está acontecendo Onde é que eles vão ali? Pode ir Vamos botar na cela Vamos botar na cela Vamos botar na cela Se invadir ele Se invadir nada Para nós não se sentir ameaçado Por invasão Certo, certo Voltando ao nosso assunto Nós não compara essa prisão Com a de São Luís Aqui nós até Nós estávamos aceitando Jack, estupador No nosso meio Vivendo o nosso dia a dia Entendendo? Certo Vivendo com o nosso meio Matador de verra Matar uma verra sem defesa Estupador de criança Pegar uma criança Isso a gente imagina logo na filha da gente No lugar desse aqui Entendendo? Aí O que acontece? Aí está tudo no nosso meio Entendendo? Aí nós já levamos Ele já Confiando na cadeia Levamos pelo esporte Levamos pelo esporte Entendendo? Nós sempre tem criança E nós já tudo no tempo Aqui se o senhor for conferir Tem preso que advém Está na rua Mais do que preso Que chegou agora Eu sou o que era para estar na rua O senhor já conhece o meu caso O senhor já conhece o seu, João Eu estou aqui desde o dia 12 de janeiro de 2012 O dia 12 de janeiro de 2012 Já estou com dois anos E quase dois anos Eu vou fazer quatro meses Minha sentença foi seis anos Só que eu peguei uma 4 de arma Que é isso O caso não pode dar uma atividade E o segundo Tem uma liderança aí? Não, não tem liderança Não tem líder não Não tem líder não Porque o teste aqui é em processo, né? Não tem sentido Tudo normal Nós estava Tá ligado? Dizendo assim Vamos resolver Vamos resolver Nós não vamos matar ninguém Não vamos dar massa aqui em ninguém Vamos vigir Só o nosso direito Eu estou aqui Eu cansei esse direito Porque nós estamos no nosso direito Nós estamos no nosso direito Bom, então Encerrando nossa entrevista aqui Eu queria que a pessoa apresentasse aí Essa gravação Na internet Eu espero assistir essa matéria também Nos programas da televisão E que tudo acabe Que na maior maneira Que eles calaborem com a gente Que terminem da melhor forma Para não sair ninguém machucado Não sair ninguém morto, né? Não sair ninguém filhado Porque nossas famílias estão tudo preocupadas lá fora Então, atualmente estão lá Eu preensei lá Eles estão me tomando Estão chorando E que acabe tudo da melhor forma Entendendo? Que acabe tudo da melhor forma Nós não estamos pretendendo Não estamos fazendo nada Nós queremos resolver o problema Entendendo? Nós queremos resolver o problema Então nós esperamos a aprovação de vocês Porque nós estamos felizes Coloca essa matéria aí para o Brasil Vê que nós estamos certos A gente tem o nosso direito E que o senhor é presente Nas equipes de televisão O meu nome Eu não quero identificar Não dá, tá bom Parabéns Viu? Sucesso para você O seu trabalho Boa sorte aí Boa sorte Boa sorte Boa sorte Boa sorte Boa sorte